Filma, filma Chegou aqui Tá no bensinho, hein? Tá no bensinho, hein? Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Trabalha que vai cravar, pio Aí, já cravei, soltou-do Aí, cravei de novo, pio Aí, fundo, pô Vai ter no fundo que trabalha, mano Vai ver no pai aqui, André Mais um Vai estar agarrado de novo, André Vai lá Vai lá Vai lá na minha gata lá Vai lá na minha gata lá que ela tá morrendo A gatinha é valente Vem, vem, vem Vem que eu vou pegar um passarinho Olha aí, é palhacinho É muita quantidade, é palhacinho nele Opa Não dá pra parar não, aqui 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 Ô bonita aí, brincaideira Filma a minha gata lá agora Volta lá na minha gata lá, né? Pelo Certo, você tem que fazer Para mim, assim? Tira, peraí A gata é o que? O liete? Parece Com certeza Quando botar no passaguai tu abre o freio, tá bom amor? Tá tudo misturado